Então, gente, no show do Marlos Viana desse domingo, um garoto especial chamou a atenção da galera do Marlos Viana, hein? Veja aí como esse garotinho aí mandou muito bem no palco, gente. Isso é o de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, beleza, gente? Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, comenta, compartilha, ativa o sino, isso fortalece demais. Se bora curtir esse momento aí, todo especial do show do Marlos Viana. Se bora pro... Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí